E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight, acabou de sair um DLC novo, a gente estava aguardando esse DLC, chamado inicialmente Gods and Glory, Team Cherry aí que são os desenvolvedores, mudaram aí de última hora pra, chama Deus Mestre, God Master, isso mesmo, agora o DLC aí é gratuito, se você tem Hollow Knight você, basta iniciar o jogo aí que ele vai fazer o download dessa DLC. E vamos lá, a gente não vai usar o nosso jogo normal, vou usar o meu jogo que tem um pouquinho mais horas aqui, e a gente vai mostrar pra vocês hoje como inicia esse DLC. A gente começou em Death Mount, mas o negócio é o seguinte, primeiro passo, nós temos que ir pro Coliseu dos Tolos, então vamos lá, a gente já vai pegar o bonde, o caminho mais rápido é pela estação do rei, então a gente vai lá, o nosso besouro já está aqui e vamos lá. Bom, a gente colocou um mapa aí, né, pra se localizar, vamos falar um pouquinho desse DLC, ele contém um multiplayer, cooperativo, né, a gente não sabe ainda como funciona, nada, a gente só sabe como abrir o conteúdo normal. A gente também não tem certeza aí, se é necessário concluir toda a DLC pra ter acesso ao multiplayer. Esse personagem está com o voo pesadíssimo, como vocês podem notar, se a gente está indo pro lado certo, não, não estamos indo, tem que ir pro elevador. Isso. Ao invés de subir o elevador normal, a gente vai escalando pela lateral. Caminho aí pro Coliseu dos Tolos. Chegou aqui, pode usar o coração de diamante. E vai, e vai, e vai. Beleza, a gente desce aqui. Não podemos esquecer de salvar, sempre é importante salvar. E continua. Agora a gente sobe por aqui, ó. E olha só, opa. Muito bem. Temos essa parede. Abriu, ó só que legal. Uma área completamente nova. É o lado direito aí do Coliseu dos Tolos. Tem essa parte que está trancada. Nós vamos descer aqui. Um monte de energia. Só pode significar uma coisa. O bicho vai pegar. Tá, e o bicho realmente vai pegar. Nessa área, nós vamos encontrar um amiguinho. Olha lá, o Gollum. Meu precioso. E a gente vai pegar esse precioso dele. Ó. Se vier por aqui, também tem uma área escondidinha. Com mais um ídolo do rei. Mas a gente tem que ir atrás daquele amiguinho. O quão antes. Eu não pretendo editar esse vídeo. Vou jogar ele do jeito que está. Para mostrar como tem acesso a essa área. A gente tem que derrotar ele. Enquanto não derrota, a gente não consegue sair dessa área. Olha lá. Está por aqui, olha. Ele é bem agressivo, né? Vocês podem comentar. Fogo alucinante. Fogo alucinante. Vamos batendo nele devagarinho. A gente tomou dano que não acaba mais. Eu não tinha nem reparado. Não precisa ter pressa para derrotar ele. A gente precisa só desse item que ele tem em mãos. Onde ele foge. Não tem problema. Mas ele vai enfraquecendo. Está aqui em cima. Derrotamos ele. Vamos ver o que ele tem para falar nos sonhos. Não tem nada para falar. Chave simples. Por que a essa altura a gente precisa de uma chave simples? Porque a gente já gastou todos os itens. Todas as chaves simples. Já não existem mais no inventório. A essa altura do gameplay. Agora essa parte abriu. A gente tem acesso por dentro do Coliseu dos Tolos. Mais uma vez. Essa área toda. E agora para onde a gente vai. Muito simples. Olha só como foi atualizada aqui a borda do reino. Está vendo? A gente tem. Apareceu todo esse pedaço aqui. Para lá do Coliseu dos Tolos. Agora nós temos que ir para a hidrovia real. Onde a gente enfrentou um chefe escondidinho. E o caminho mais rápido para lá é. Está aí descendo toda a borda do reino. E subindo ali. Naquela área verde. É. Melhor caminho. A gente já tem 10 mil. Essências aí. Almas. Não sei. Ah é verdade. É aqui. Precisa ter pressa. Vamos descer aqui. Vamos. Vamos. É só descer. É só descer tudo. Descer é fácil. Bem onde tem as abelhinhas. A gente vai indo. E aqui. Talvez esteja fechado. É isso. Se vocês estão jogando. Se tiver fechado essa área aqui. É só marretar o teto. A gente pegou um grube. Por sinal. O vídeo aí. Acho que 23. Beleza. Chegamos na área. Essencial aí. Haverá um inimigo novo nessa área. Vamos indo. Vamos indo. É para a esquerda. Tem que ir. Eu pretendo ir para o branqueta. Antes de mais nada. Da banqueta fica fácil. A gente descomplicou levemente. Mas não muito. O símbolo do banco. O símbolo do banco. Chegou. Está aqui em algum lugar o banco. Isso. Está aqui. A partir dessa banqueta. A partir dessa banqueta. A gente vai vir aqui. Vamos descendo. Em alguma parte. Em alguma parte aqui da parede. Não dá problema. Opa. Ah. É aqui. Aqui. É na parte de cima. Que nós devemos explorar. Tem um bicho. Absolutamente impossível. Vocês já devem estar ouvindo. A gente já já vai ver um bichão desses. É bem nojentão mesmo. Primeiro que a gente mata. É um desafio. Tem mais uma área aqui para cima. Ele escorregadio. E vai atravessando todas. Tem uma área nova aqui. Bem grande para ser explorada. Ok. Manjamos. Vai dar um trampo, hein. Dá um dano muito alto. Bom. Atravessamos aí a área. Tem essa bela queda. Para cá. Tudo trancado. E aí, ó. Chegamos nessa área aí. Cova de lixo. Tem este... Sarcófago. Tem esse sarcófago. A gente vai usar. Um casulo acorrentado com uma fechadura simples. Usar a chave simples. Sim. Ele abre. E dentro... Tem... Tem esse bichão aí. O que é isso? Sintonizador de deuses. Aparelho que ressoa com seres de grande poder. Busque os deuses de Alonés. Sintonize seus poderes através de sua força. Acenda. E a gente usa aí o nosso... Bom. Espera aí. Blasfêmia. Suprema blasfêmia. Ó ser rastejante. Ó ser pusilânime. O ínfimo dos ínfimos. Com que direito invades este templo sagrado? Esgueirei-se daqui e suma. Suma. Olha só que legal. Nosso HP recuperou, né? Música bonita. Lar dos deuses. É disso que se deve ser. É respeito. Tá vendo? Todo mundo te olhando. Mapa atualizado. Vamos dar uma olhada onde a gente está. Sem mapa na área. Que legal. Mapa atualizado só para aquela área lá. O que a gente explorou. Para chegar aqui. Bom. Vamos ver o que ele sempre vai falar. Nossa mente um mar. Tá. Essa área toda é de desafios. Você tem... Novos chefes para enfrentar. Tá vendo? Que interessante. Por algum motivo a gente não... A gente pulou dois chefes. Então não tem como acessar essa área. Esse é o último cadeado, né? Vínculos. Busque os deuses de Ferrão e da Carapaça. Bom. Nessas salas você consegue desafiar aí. Os deuses, né? Pessoal. Não sei se tem mais alguma coisa. Vamos subir aqui. Tem um... Negócio aqui. Que é o assento, novamente. E aí você tem essa parte de baixo. O cara aqui no laguinho. Nossa mente um mar. Beleza. A gente tem aqui também. Que parece que você tem que fazer... Pelo que eu... Entender. Você tem que fazer todos os desafios... Para conseguir acessar. Nossa. Você vê que tem um bicho lá dentro, né? Dá para ver. Acho que dá para ver um olho ou dois. Vamos entrar aqui para ver o que mais tem. Olha só. É a lista de todos os mestres que a gente encontrou. Todos os chefes. E a gente pode refazê-los. Olha só. Que legal. Ah. Como a Hornet tem dois estágios, você pode chavear. Que legal. E olha só que interessante. Como ele tem o módulo dos sonhos, você enfrenta esse aqui nos sonhos também. Ele tem aqui do lado uma chave. Para você entrar nos sonhos dele. Cara, que coisa louca. Possivelmente aqui a gente tem um andar com muito mais. Eu espero pela iluminação da lanterna. Esse deus vazio está no pico de um panteão. Tem uns até aqui que ele considera que é chefe, viu? Para mim, nem considerei isso aqui um chefe. Mas vamos dar um exemplo. Vamos entrar aqui. E vamos falar. Deus assombrado do santuário. Vamos brincar aí com... Vamos mostrar para vocês como é. Você cair aí numa arena. Ele parece ser um pouquinho mais complicado do que o normal. Conseguimos derrotar. Está feito aí um desafio, né? Agora o que a gente pode fazer é dar uma olhadinha só no... Lá na parte de cima. Só dar uma olhadinha, hein? Não é o objetivo de hoje, hein? Vamos começar? Não vou anotar nada. Vamos ver o que acontece. Miserável, tu ordenas tua própria destruição. Através do combate sagrado, nós somos sintonizados aos seres formidáveis deste reino. Ao entrar neste porão, tu desafia os próprios deuses deste reino. Tu se considera páreo a este panteão, a seus mestres? Saque tua arma, então. Tolo dos tolos, e seja condenado por tua arrogância. A gente imaginou. Estava já no fim. Segundo round é contra a mãe mosca. O falso e o cavaleiro. A gente está com os nossos piguetes todos em dia. Muito bom, já foi. Menos um. A gente vai enfrentando desafios aí, chefes sequenciais, né? A gente vai enfrentando o que a gente tinha enfrentado antes. Batedor musgoso. Tem uns aí que a gente enfrentou, que eu nem sequer considerei mestre. Menos um. A gente vai enfrentando o que a gente tinha enfrentado antes. Vamos lá. Uh, a Hornet. Vem quando a Hornet era difícil? O que a gente tinha enfrentado antes. É o primeiro estágio dela, né? E agora, o que nós temos aqui é um banquinho. Tipo um checkpoint, né? Agora vai. O Gorby. O Gorby é Liz, né? Vamos ver se ele recupera. Não, ele não recupera. Olha só quem está aí. Defensor distrito. E a gente melhorou bastante, hein? Ao longo do tempo, hein? Vamos ver quem será agora. Oh, guerreiro. Também é outro mestre aí que eu nunca considerei um desafio. Agora, esse menininho. Tá pesado, hein? Vamos carregar. Opa! Checkpoint? Não sei se tem alguma coisa para falar para a gente. Por que tu rastejas para dentro deste panteão? Oh, ser desprezível. O ruído de teu rastejar causou muita reverberação, perturbando as vibrações divinas com as quais estamos conectados. Estás tentando frustrar nosso sagrado intento? És inveja que te leva a tal loucura? Nós rezamos para que os deuses deste reino te punam, te aniquidem e te destruam por completo. Poxa, que legal. É sempre bom ouvir uma mensagem assim. De carinho. Oh! Mestre do Ferranouro. Esse é chefe novo. Opa! Tomei. Nossa! Nossa, ele é muito burro. Puta! Conseguimos derrotá-lo. Oh, oh! Não, 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 não. Não. Ah, minha nossa. Não, 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 não. E aí, será que a gente volta para o começo? Tem que fazer tudo de novo? Tudo de novo? Olha, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Bom, é isso. Tá aí como acessar a área nova. A parte do multiplayer eu vou ficar devendo. Não sei como fazer ainda. Mas, a gente vai descobrir. Como é que joga o cooperativo aí. Possivelmente você tem que fazer todos os desafios para conseguir acesso a isso. E a gente pode até continuar aí com a Allonite. Conforme a gente vai fazendo os desafios, a gente vai mostrando para vocês. Mas vocês viram que tem três portas. A terceira porta tem a necessidade de você ter zerado, além de todo o jogo matado, todos os chefes, você também teria que ter feito os DLCs completos também. Para conseguir abrir essa última porta. E daí você tem um desafio digno, muito possivelmente. Em seguida, tem mais uma porta fechada lá embaixo que há necessidade de completar tudo anteriormente. Olha, bem louco esse DLC bem completo. Muita coisa para ser explorada. E a gente vai estar fazendo a cobertura de tudo. Eu vou encerrando o vídeo por aqui hoje, para não ficar muito longo. Deixa o joinha se gostou. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha aí. A gente tem uma playlist de Allonite enorme. E vamos continuar fazendo vídeos desse jogo fantástico. Deixa um comentário aí para a gente. O que vocês acharam, o que não acharam. Se a gente perdeu alguma coisa. Se deixamos passar em branco. Acabou de sair. Foi lançado duas horas de hoje. E fica assim. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.